O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando mais um Plural, um espaço feito para se discutir a fundo temas atuais de grande repercussão. E o nosso assunto de hoje é um grande motivo de preocupação para pais, principalmente de adolescentes. É o desafio Baleia Azul, um jogo virtual que propõe desafios aos participantes que podem levá-los à morte. E para falar sobre essa brincadeira sem graça e as influências na vida dos jovens, dos pais e da sociedade de uma forma geral, nós recebemos aqui no estúdio o educador, psicólogo e escritor Marcos Meyer e a professora do Departamento de Psicologia da UFPR, Joana Elize de Lucas Freitas. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui no Plural de hoje. É um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. Falar sobre esse tema que preocupa, tem sido um alerta principalmente para pais de adolescentes e que tem já alguns registros de casos que teriam alguma ligação com esse jogo, causando mortes. Pessoas adolescentes que estão no processo de transformação, ainda uma fase da vida que eles ainda estão conhecendo coisas novas. E até por isso, começar com o senhor, professor. O senhor acha que esse jogo seria uma forma de pessoas maldosas se aproveitarem justamente de adolescentes, que estão nessa fase de mudança, de crescimento na vida e que também passam por algum momento de dificuldade para se aproveitar e fazer essa prática desse jogo criminoso? Bom, a internet, ela potencializa intenções. Então, gente do bem vai usar na internet de uma forma muito legal e vai produzir muita coisa boa, como a gente vê na maioria das páginas, na maioria dos sites. No entanto, o outro lado também é verdade. A gente, do mal, pode usar a internet com más intenções e produzir efeitos terríveis na vida das pessoas. E essa ideia do jogo azul, que a gente ainda não tem uma total comprovação de onde surgiu, como que é e se realmente quais pessoas estão por trás disso. Apesar disso tudo, apesar dessa falta de informação, a gente já tem alguns relatos de que é verdade, que tem gente propondo os desafios e levando o adolescente a se automutilar e até cometer suicídio. Então, é uma preocupação, existe, está aí, está presente e nós precisamos alertar, precisamos orientar os pais para que possam proteger melhor os seus filhos. Então, acho que esse seria um bom caminho para a gente fazer. Como o senhor falou, tem uma origem controversa esse jogo. Existem notícias que começaram na Rússia, onde até tem mais casos relacionados a suicídios, com ligação mais forte com o jogo e também tem notícias que falam de fake news, que seriam boatos que acabou tornando o jogo uma realidade. Professora, essa questão dos adolescentes estarem passando por essa fase de uma transição na vida, de estarem mais abertos a coisas externas, isso facilita, isso é uma porta de entrada para o envolvimento em jogos como esse? Bem, o adolescente está passando por uma série de transformações e entrando num mundo que ele ainda não conhece. Então, ele está experimentando uma série de coisas e, claro, que ele acaba ficando um pouco mais vulnerável do que um adulto que já entende os perigos, que já sabe que é vulnerável, enfim. Mas há uma coisa que eu queria colocar com relação à questão do jogo e que acho que a gente precisa pensar é por que que precisou aparecer um jogo, ou pelo menos, enfim, não sabemos se realmente aconteceu ou não, se ele existe ou não, mas por que que precisa aparecer uma circunstância dessa para que a gente comece a olhar e a se preocupar com os adolescentes, né? Então, eu acho que isso tudo está mostrando, de alguma forma, que a sociedade não está atenta à vulnerabilidade e aos dilemas que os adolescentes passam, inclusive a atenção que eles precisam dos pais, né? E uma atenção que passa pelo limite, mas não pela violência. Inclusive, uma das respostas que a gente teve da sociedade foi aquela ironia da chinela azul, né? Da havaiana azul, não sei, enfim, que me assusta bastante, né? Porque, de novo, está mostrando que a gente não está atento à vulnerabilidade do jovem, né? Às necessidades do jovem, que a gente sempre coloca esse adolescente como tendo uma crise existencial e essa crise vai passar como se ela não tivesse uma significação importante, né? E não precisasse de espaços para ser pensada, para ser escutada. Então, eu vejo que sim, que ele tem essa fragilidade de uma determinada forma, mas ao mesmo tempo tem uma força e a gente não reconhece, né? Nem essa fragilidade, nem essa força. É como se ele ficasse naquele limbo e tudo que ele fizesse, os pais e a sociedade colocam como se fosse menor. Inclusive, os seus dilemas e os seus conflitos psíquicos. Crise existencial, né? Um termo que está presente sempre na adolescência. E uma coisa que também está cada vez mais presente e preocupa muito é essa questão da depressão. Marcos, a depressão, ela seria, vamos dizer assim, a maior suscetibilidade dos adolescentes para participar de um jogo como esse. A depressão estaria ligada diretamente à participação de jovens que procuram, nos desafios, de repente, alguma forma de sair dessa situação? Como que o senhor vê isso? Isso é uma questão bem legal, bem interessante. Porque quando a gente conversa com os adolescentes sobre o jogo, a resposta imediata deles é É, tio, para que conheço, eu não sou burro. Ou seja, eles têm uma postura muito clara, né? Eu não vou cair numa armadilha dessa, não vou entrar nesse jogo. Então, o que a gente percebe? Quando o adolescente está numa boa, está saudável, está legal, não tem, o jogo não teria influência absolutamente nenhuma. Mas, então, quem que é frágil? Quem está à mercê de um jogo desse, né? Aí tem a possibilidade da depressão. Traços depressivos ou a depressão é um dos fatores muito fortes que levam o adolescente a cometer suicídio. Podem levar o adolescente a cometer suicídio. Então, se o adolescente já está numa fase onde já houve ideação, ideação é eu tenho ideias de me matar. Quase todos os adolescentes, em algum momento da sua vida, passaram por essa situação. Ah, me deu essa ideia, mas eu não levei nada à frente. Mas depois começa a fazer um planejamento. Opa, começa a planejar, então, essa é uma segunda fase. Depois do planejamento tem a tentativa. Se esse adolescente já tentou, então nós temos aí um caso bastante grave e já possivelmente com a depressão associada e que daí torna-se vulnerável ao jogo Baleia Azul. Por quê? Porque daí o jogo propõe os 50 passos para você chegar ao final e cometer suicídio, mas para um adolescente que de alguma forma já está tentando. Então ele acha, ah, então eu vou entrar nesse jogo que de certa forma, entre aspas, vai me ajudar a fazer isso que eu já estou planejando. Então essa é uma questão bem interessante. A gente não precisa, os pais aí, não precisam se preocupar de, ah, meu filho está tudo bem, está tudo legal, será que ele pode ser vítima? Se você tem intimidade com o seu filho, ele está saudável em termos psicológicos e tem bate-papo com você, tem uma boa rede de amigos, socialmente ele está legal. Então essa rede o protege. Aí você não precisa ficar preocupado. Agora, se teu filho está se isolando e você começa a perceber que ele está cada vez mais quieto, não conversa, não compartilha, você não tem mais intimidade com ele, opa, sinal de alerta, fique junto, resgate seu filho, porque sim, ele pode estar frágil e aí o jogo Baleia Azul pode ter influência. Agora um alerta interessante, Marcos, é a gente fazer o seguinte, como a professora falou do Chinelo Azul, nas redes sociais começou uma gozação a respeito do jogo, dizendo assim, 50 passos para arrumar seu quarto. Para os nossos olhos é uma gozação interessante, mas o que está acontecendo? Se o adolescente está pensando no suicídio e vê uma gozação dessa, ele se sente ainda pior. Então, além da dor que ele está sofrendo, a sociedade começa a tirar sarro dessa dor que ele está sofrendo. É muito triste isso. Então, não potencialize essa dor tirando o sarro do adolescente. Vamos levar a sério e cuidar melhor dos nossos jovens. Seria uma forma de humor negro, vamos dizer assim. É um humor negro, é verdade. Nós temos aí essa questão da fragilidade dos adolescentes, que seria potencializada, daria para dizer assim, professor, pela questão da internet que o senhor citou agora há pouco. É uma ferramenta incrível para pesquisas, para comunicação, mas que ela possibilita situações como essas, de crimes como esse. Isso aí é uma preocupação. O que poderia ser feito com relação a isso? É uma questão complicada, né? É, veja, antigamente o bullying, que é o ataque de um grupo contra uma única pessoa, o mais comum era aquele visível, você sabe quem é o autor. Então, é um grupinho que dá umas porradas no coitado, roubou o lanche, xinga e tal. Você sabe quem é o autor. E aí é mais fácil, entre aspas, mais fácil corrigir, ir atrás, conversar com professores, conversar com os pais, dizer, ó, fulano está fazendo isso comigo, fulano está. Agora, o problema da internet é o anonimato. Você não sabe quem. Então, construir uma página fake com a minha cara e como se eu estivesse mandando mensagens para todo mundo. Gente, isso é terrível. Eu não consigo nem lutar contra isso. Eu não consigo nem atingir as mesmas pessoas que receberam os recados. Então, essa é uma maldade gigantesca que a internet acabou potencializando. Então, o anonimato faz com que a internet seja ainda pior. E aí, o bullying tem uma nova versão, que é o cyberbullying, justamente por essa questão que acaba destruindo muitas vidas. Professora, por quê? Falando do bullying, né? Tem sido cada vez mais falado. Assim, muita gente diz, o bullying sempre existiu, mas não com esse nome, né? Seria a intimidação, se nós trouxermos para uma tradução para o português. Mas por que hoje ele é tratado de uma forma mais ampla, assim? Isso tem alguma ligação direta com essa nova geração de jovens? O que traz esse tema à tona? Bom, se eu entendi a tua pergunta, eu acho que a gente tem discutido hoje o bullying de uma outra forma, porque tem se entendido também de forma diferente o papel da violência nas relações, né? E como essa violência, ela pode causar danos psíquicos às pessoas, né? Sofrimento às pessoas. E que a gente também está hoje numa cultura onde a gente valoriza mais a escuta desse sofrimento, né? A possibilidade de construir relações mais saudáveis entre as pessoas, entre os jovens. E que a gente entende... Então, acho que talvez seja por isso que a gente tem discutido mais o problema, né? E tem alertado que tá, tudo bem, existiu sempre. Mas existiu com que custo, né? Enquanto você pensa também, por exemplo, na questão do suicídio. Vou fazer uma comparação. Eu escuto muita gente falando e vangloriando a cultura japonesa, que claro, como qualquer cultura, tem vários aspectos que são positivos. Mas eu pergunto a que custo? Sendo uma das culturas onde as pessoas mais se matam também, né? Então, assim, acho que hoje a gente tem discutido mais claramente o custo das ações, das relações e da violência nessas relações. E eu acho que é isso. E que custo que a gente quer pagar, né? Então, muitas vezes, claro que esse bullying acontecia, ele trazia prejuízos, mas a gente não tinha tanta clareza da relação, né? Desses prejuízos com aquilo que era sofrido nesse contexto do bullying. Hoje a gente tem mais clareza dessas relações. Olha só, esse assunto, o desafio da Baleazuna foi um dos mais noticiados aí. No mês de abril, foi muito noticiado. Nós vamos dar uma olhadinha agora como os sites de notícias repercutiram, né? Noticiaram essa questão do desafio da Baleia Azul. Nós vamos dar uma olhadinha agora. Primeiro ali é da Folha de São Paulo. O Brasil já registra suicídios e mutilações ligados ao jogo Baleia Azul. Manchete ali de 14 de abril, da Folha de São Paulo, falando sobre os primeiros casos relacionados ao jogo. Agora nós vamos para outro destaque, do G1. Polícia investiga se morte de jovem em Pará de Minas tem ligação com o jogo. Também de 14 de abril, foi ali que começaram a surgir os primeiros casos aqui no Brasil. Pelo que eu me informei, que eu li, são quatro estados, pelo menos quatro estados com casos relacionados ao jogo. Baleia Azul e suicídio, escolas buscam meios de falar do tema com alunos. Destaque do UAU de 21 de abril. Aí já a questão de como se discutir isso, como levar isso para a discussão, para a sala de aula. Discutir com alunos, né? O que seriam os alvos dessa brincadeira de mau gosto. Esses aí são alguns dos destaques. E o do Estadão, polícia busca curadores do Baleia Azul. Curadores seriam os administradores desse jogo. Bom, o nosso tempo do primeiro bloco está encerrando. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir também as questões relacionadas a esses destaques, como a discussão na sala de aula. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo. E já voltamos com mais sobre o desafio da Baleia Azul e os reflexos desse jogo criminoso. No programa de hoje o nosso assunto é o desafio da Baleia Azul. Um jogo maldoso que, como falamos no primeiro bloco, já fez vítimas no Brasil. Pelo menos quatro estados brasileiros estão investigando casos de suicídio e de mutilações relacionadas ao jogo. Intitulado de jogo, esse de brincadeira não tem nada. É algo muito sério, caso de polícia e um alerta principalmente para pais de filhos adolescentes. Hoje nós temos a participação do psicólogo, educador e escritor Marcos Meyer e da professora do Departamento de Psicologia da UFPR, Joana Elise de Lucas Freitas. Nós falamos aí sobre essa questão da mutilação. Marcos, isso tem sido uma coisa cada vez mais comentada, a questão de mutilação. Falando assim de caso pessoal mesmo, eu tenho próximas, pessoas próximas, dois casos de família que já aconteceram isso. E eu vejo que é uma coisa que é cada vez mais comentada. Por que que isso acontece? Tem algum motivo que dê para explicar? Está relacionado à depressão e isso é uma coisa que dá para dizer assim, é influenciável? É algo que seria uma modinha de adolescentes? Bom, aí a gente tem que ter alguns cuidados, porque a questão da mutilação é muito complexa. Mas o que a gente pode observar é assim, primeiro ela não é tão incomum entre os adolescentes. Tem muitos adolescentes que fazem marcas no corpo com gilete e tal, com estilete, mas como uma forma só de mostrar para o outro, olha o que eu fiz. É só uma maneira de se diferenciar, uma maneira de mostrar para o outro, uma maneira de aparecer no grupo. Ou também de cumprir um desafio, quero ver você fazer. E aí ele vai e faz só porque, ah, eu sou macho, ah, eu consigo, eu tenho controle da dor e tal. Esse papo de desafio também pode aparecer. Então, nesses casos, a gente nem poderia chamar de mutilação, automutilação. São mais cortes, ferimentos causados com o objetivo de aparecer no meio do grupo ou de vencer algum tipo de desafio. Agora, quando os cortes, eles são de forma intencional, isolada, na substituição de uma dor psicológica maior, aí nós temos um problema grave. Porque a automutilação, você pensa assim, mas por que uma pessoa faria isso, né? Ela pode vir a fazer, não estou dizendo que todas fazem, mas ela pode vir a fazer como uma maneira de substituir uma dor psicológica que incomoda muito, que está muito grande, por uma dor física que eu posso lhe dar. Então, esse corte, ele pode ter essa função de substituição. E aí, essa pessoa precisa de terapia urgente, precisa de acompanhamento psicoterapico urgente, para que possa trabalhar as razões da dor psicológica. E aí você consegue, o paciente consegue compreender que ele estava fazendo uma substituição e não precisa dela, não precisa continuar fazendo. Então, acho que essa é uma das preocupações que nós precisamos ter e cuidado para não generalizar. Professor, a questão do bullying, da influência da internet, que nós tratamos no primeiro bloco, elas estão presentes no seriado 13 Reasons Why, que está bem famosinho, bem o seriado da moda agora, no momento, a gente tem até imagens aqui no telão. Eu gostaria que a senhora comentasse de que forma um seriado como esse pode influenciar ações como essa, não do jogo da Baleia Azul, mas outros tipos de situações de bullying, ou mesmo de casos de mutilação, coisas de adolescente, vamos dizer assim. Bom, o seriado é um seriado que eu acho que ele tem aspectos positivos e aspectos negativos, que precisam ser colocados. Primeiro, com relação ao tema principal, que é o suicídio, e foi assim que ele foi divulgado, inclusive, foi conhecido, ele desrespeita algumas normativas da Organização Mundial da Saúde sobre como devemos tratar e lidar com o suicídio. Uma das questões é justamente mostrar o modo como ela se mata. A gente não deve falar sobre as maneiras de se matar, porque assim você pode estar ajudando, justamente entregando de bandeja para a pessoa o caminho para tirar a própria vida. Então, isso não é adequado no seriado e a gente já sabe. Uma outra coisa que eu acho que é um pouco complicada é como lida com a morte dela. Ela aparece no seriado como se ela estivesse presente o tempo todo e vendo o impacto da morte dela sobre os outros personagens. E como se todo mundo revisitasse a própria vida e fantasiasse, meu Deus, agora eu entendo ela, como ela sofreu, como ela era boa, enfim. E isso não acontece. A pessoa, quando morre, ela não vai estar mais aqui. E muitas pessoas não vão ter esse impacto que se fantasia ali. Então, é uma fantasia que eu acho que é perigosa, porque pode alimentar algumas pessoas com essa ideia de que, ah, quando eu morrer, todo mundo vai, enfim, me entender. Mas, por um outro lado, ele mostra com muita clareza o quanto os pais, e às vezes até famílias que não são famílias com problemas, não são pais distantes, né? São pais, muitas vezes, não conseguem ver os dilemas que os seus filhos estão passando. Que é o caso da Hannah. Os pais não são, não é uma família de fato complicada, que tem algum problema, mas é uma família que está tão entretida com as questões do dia a dia, com o problema da loja deles, que não está indo adiante, que tem dificuldade de enxergá-la, né? E também tem uma outra questão que eu acho muito importante da gente discutir, e que vai mostrando como o bullying vai colocando ela isolada das relações sociais, mas é um bullying que tem uma característica muito importante, que é a característica do machismo, né? Eu não sei se você repara, mas todas aquelas violências que ela sofre, ela sofre por ser mulher, por ser tratada de uma determinada forma por aquele grupo. Então, é a menina que não se dá valor, é que é a menina fácil, e por aí vai, e ela vai se isolando do grupo e vai perdendo as possibilidades de ser ajudada, né? E esse é um aspecto muito interessante de ser discutido, e que eu acho que todos os pais deveriam assistir, né? Para perceber melhor a realidade que se passa com seus filhos. Também tem ali na série dois estereótipos que são claríssimos, né? Todos os pais que aparecem no seriado, na série, são pais que tentam invadir a privacidade do seu filho, e são pais chatos. Pô, todos, né? Para que isso? E outro estereótipo é o próprio adolescente. Todos os adolescentes que aparecem na série são maldosos, mal intencionados, maldonados, ingênuos, irresponsáveis. Mas de onde isso, né? Não existem adolescentes com cabeça legal, cabeça boa, que podem ajudar os outros? Então, é assim, ele está muito em cima desse estereótipo. Claro que na série aparece um ou outro, mas a maioria desses adolescentes tem essa tendência. E aí a gente fica assim, bom, com pais ausentes que sempre tentam invadir a privacidade. Privacidade. Adolescentes que tentam proteger a privacidade e são irresponsáveis, aí só pode dar problema mesmo. Mas é um estereótipo muito forte. E essa questão de trazer para a discussão esse problema? É importante os pais tratarem desse assunto ou fingir que não está vendo, ah, está acontecendo isso, mas meu filho tem a cabeça boa, vou ficar aqui quietinho na minha? Veja, a orientação que a imprensa recebe é de não mostrar o ato do suicídio e, como a professora falou, não detalhar a forma como aconteceu. Por quê? Porque fazendo isso, aquele que já tentou uma vez, pensa assim, ah, eu fiz errado, eu vou fazer melhor agora e aí pode cometer o suicídio de verdade. Então, a imprensa tem essa orientação. No entanto, por causa dessa orientação, ninguém falava de suicídio. E agora a série E o Jogo da Baleia Azul trouxe para a discussão um assunto importantíssimo que faz sentido, que a gente precisa conversar, porque nós precisamos fazer algo para proteger os adolescentes. Então, conversar, como esse programa agora, conversar sobre o suicídio, trazendo informações, aprofundando as discussões, é muito importante que aconteça, porque isso protege a sociedade toda de simplesmente não dar bola para o suicídio e o suicídio continuar acontecendo. Mas os efeitos de uma notícia mal dada ou de uma série que é mal orientada pode, sim, ser pior do que uma simples discussão ou trazer o problema para ser refletido. A professora citou alguns pontos positivos e negativos do seriado. Daria para dizer que um dos pontos negativos seria o ponto das pessoas serem indicadas, apontadas, como, ah, esse é o causador do bullying, esse apontar o culpado, isso seria um ponto negativo, professora? Eu acho que sim, na medida em que trata o suicídio como uma vingança, né, quando faz isso. E o suicídio, ele não vai conseguir atingir esse objetivo de vingança. Ah, eu vou me vingar de tal pessoa porque a pessoa fez isso comigo. Porque isso muitas vezes acontece, né, não é sempre, não é em toda a ideação, mas muitas vezes acontece, sim, de ter uma relação com alguém e ter essa questão de, não, eu vou me matar porque tal pessoa, né, enfim, não entende, fez tal coisa comigo. Mas acontece uma mudança muito importante ali na série, que ela sai desse comportamento de acusar os outros, né, e ela passa para um comportamento de, no final, de eu não me adequo, eu não sou boa, eu sempre estrago tudo, né, tudo dá errado quando eu estou presente, enfim. Então, é essa mudança que eu acho que ela mostra muito claramente a série para a comunidade leiga, né, e que é muito importante dos pais estarem atentos, né, que mudança de comportamento é essa. E você fez uma pergunta que eu acho que é muito importante, que a gente não pode passar batido se os pais devem conversar. Eu acredito que sim, que sempre devem conversar. E conversar sem medo. E a gente só conversa sem medo quando a gente entende que a morte faz parte da vida. E se a morte faz parte da vida, em alguns momentos é esperado até, né, que em determinadas situações a gente pense, sim, na possibilidade da morte, né. E se a gente, então, entende isso, é muito interessante, porque se a gente permite à pessoa que tem ideação suicida falar sobre o seu desejo de morte, paradoxalmente, ela vai estar falando da vida. Uma coisa que eu gosto muito sempre de dizer é que a palavra suicídio é muito recente na nossa cultura. E os gregos não tinham essa palavra. Então, como é que eles falavam do suicídio? Eles diziam que é o ato de acabar com a própria vida. Quando você fala assim, você está dando enfoque no quê? Na vida, né, e não no ato violento, no ato que é carregado de culpa, como na nossa sociedade a gente entende hoje. Então, falar sobre o suicídio pode ser uma forma de reconectar essa pessoa à vida. Porque quando a gente pensa em se matar, na verdade, a gente pensa em se matar ou tirar a própria vida, porque essa vida não está tendo uma qualidade. Então, a gente está pensando em vida, na verdade, né, que vida é essa? Como que eu posso melhorar essa vida? Então, quando os pais perceberem, claro, precisam procurar uma orientação, uma ajuda profissional, isso é fundamental, mas também precisam estar abertos para entender que isso faz parte da vida. Que pensar sobre a morte é, às vezes, uma maneira de pensar sobre qual é a qualidade, que vida é essa que eu estou tendo. E reconectar, né, esse filho com essa vida. Não negando aquilo que está se passando, mas aceitando esse sofrimento como uma forma, um caminho para reconectar com a vida. E essa questão de discutir o tema, nós vimos ali no giro de manchetes, né, dos sites de notícias, a questão de levar o assunto para a sala de aula. Isso é válido também, professor? O senhor como educador, Max, como o senhor vê isso? Veja, é mais importante do que estudar dígrafos. Nós precisamos trazer essas questões para a sala de aula, porque o adolescente, ele quer esse espaço, ele precisa conversar sobre, conversar sobre as suas dúvidas, seus dilemas, suas transformações. Ele precisa ter gente levando a sério o que ele está falando, conversando, aprofundando os temas. Então, trazer a questão do suicídio, a questão da sexualidade precoce, o uso de drogas, a violência, a automutilação, todos esses temas, eles são importantes. No entanto, seria muito bom que os cursos de educação, de pedagogia, licenciatura, tivessem pelo menos uma disciplina de psicologia na formação. Aí muita gente pode dizer, ah, mas a gente tem no curso, tem psicologia do desenvolvimento. Psicologia do desenvolvimento é sob a visão cognitiva, e o principal autor pesquisado é Piaget, que nunca foi psicólogo, é importante? Sim, mas desse ponto de vista cognitivo. Agora, qual é a matéria de psicologia, que a gente estuda, que nos faz entender melhor como é a adolescência, como são as relações? A gente não tem, simplesmente não tem. O professor não tem preparação adequada para trabalhar com essas questões em sala de aula. Então, o que ele prefere? Não tocar no assunto e correr com geografia, história, arte, matemática, ou qualquer outra disciplina. Nós precisamos preparar melhor os professores. Aqueles que têm um pouquinho de tato é porque foram, por conta própria, receber essa informação, essa formação na sua carreira. Imagina que também seja uma tarefa difícil para os educadores, se para os pais, muitas vezes, esse problema já foge do controle. Imagina que os professores também não seja uma tarefa fácil. E aí, muitas vezes, os pais têm que procurar uma ajuda externa, vamos dizer assim. Nós temos um material preparado por estudantes do curso de comunicação social da UFPR, que fala um pouquinho onde encontrar, um exemplo de onde encontrar essa ajuda externa relacionada a problemas psicológicos. Vamos dar uma olhadinha. Com o lançamento da série Os 13 Porquês e Os Casos do Desafio da Baleia Azul em Curitiba, ouvimos falar muito sobre depressão e suicídio, mas poucas soluções e formas de ajuda são apresentadas. O Centro de Valorização da Vida é uma ONG presente em todo o país e presta apoio emocional a todos os que desejarem. Nós temos que acolher sempre quem precisa e, principalmente, quebrando o tabu do suicídio, porque essas questões dessas etapas do seriado são conteúdos que aparecem e voltam. Mas o suicídio é uma coisa que existe há muito tempo e ele é um problema social há muito tempo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o suicídio mata mais jovens que o HIV no mundo e é responsável por uma morte a cada 40 segundos. Por isso, é preciso buscar a ajuda de profissionais da saúde. Nos casos de depressão, alguns sinais são apresentados. Os principais são tristeza e desânimo. A pessoa não tem prazer em fazer o que gosta. É possível identificar alteração no sono, na alimentação, maior agitação, fadiga ou sentimento de inutilidade. O doutor Glauber Caio é membro da diretoria da Associação Paranaense de Psiquiatria e explica a importância em não menosprezar estes sinais. Tomar muito cuidado, saber que a pessoa que está passando por um quadro depressivo não está fingindo, não está manipulando. Da mesma forma que quando a gente tem uma febre de 38 graus e meio, por exemplo, a gente quer ficar na cama, a gente não quer levantar mais, é mais ou menos assim que uma pessoa depressiva também, quando ela está com esse quadro, ela não quer fazer as coisas. Segundo o doutor Glauber Caio, nove em cada dez suicídios são causados por transtornos como a depressão. Para aqueles que identificam ou convivem com pessoas que apresentam os sintomas, é possível colaborar no tratamento. Tentar se aproximar dessa pessoa, tentar conversar, geralmente essas pessoas querem mais falar, serem ouvidas. E encorajar essas pessoas, ou até acompanhar. Olha, pode deixar que eu marco então uma consulta, eu conheço um médico, conheço um psiquiatra, um psicólogo, vamos lá na unidade de básica de saúde, vamos junto. Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Plural, muito importante falar sobre esse tema que está sendo aí muito comentado, e trazer também esse assunto para a televisão, que é um veículo que pode colaborar. Muito obrigado, professora. Marcos Meia. Foi um prazer. Também quero agradecer a presença de você aí do outro lado da telinha, muito obrigado pela companhia. Lembrando que você pode acompanhar esse e outros programas da UFRTV no nosso site e também nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho